Vocês percebem que é um biquíni metalizado? Olha só, com uma textura diferente, com cores diferentes e um metalizado bem bonito. Parece um lamê, né, gente? Lembra do lamê? Que a gente via em calça, né? Calça até de calça legging, lamê, né? Usou muito o lamê nos anos 80. Aquela vibe, né? Meio rock and roll dos anos 80. Usou demais. E agora o lamê tá voltando, tá? E não deixa de ser um metalizado, que é também considerado metalizado, tá? Então, assim, ó, Juliana Paz. Esse tecido, vocês conseguem visualizar que é um tecido metalizado, metálico, tá? Ele tem um certo brilho na composição dele. Me parece até um camelado. Esse tipo de tecido eu tenho visto demais também. Até o vestido da Dani Cardoso, que eu coloquei na chamada da live de hoje, é o mesmo tecido. Olha só. Do biquíni que eu mostrei. É um canelado. Parece aquela malha geladinha, sabe? E metalizada. Ela tem um brilho que dá super pra usar durante o dia, tá, gente? Sem medo. Então, se de repente bater o olho numa roupa assim, pensa, ai, será que isso daí eu só vou usar à noite? Não, 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 não. Se jogue durante o dia. Coloque tênis, coloque sapatilha, coloque rasteirinha, tá? E bora usar esse tipo de metalizado durante o dia sem medo. Olha mais um aqui, ó. Mais um biquíni pra vocês. Tá vendo como é um metalizado metálico sutil? De repente, do jeito que a gente olhar, a gente nem enxerga que é metalizado. Mas é, tá? É o mesmo tipo de tecido que eu mostrei aí atrás. Então, assim, os biquínis, moda praia, também vem muito forte essa tendência por aí. Eu vi algumas marcas brasileiras, é, Tria, eu já vi metalizado, Companhia Marítima já vi metalizado nos biquínis, tá? Nos maiôs, muito lindos, tá? Então, é isso aí. Quem gostar, vale a pena, de repente, investir.